A gente cantou uma música junto no disco dela Ela tá na contramão da geração inteira dela Ela é roqueira, de verdade E ela é daqui de Poste Caldas Ela não mora aqui hoje, né? Mas ela é daqui Então eu fiz questão de chamar ela pra participar de minhas músicas comigo Tá bom? Poste Caldas também produz rock Olha o melhor Isso aí Que honra, galera Vocês estão prontos pra... Tocar o Nirvana pra vocês E aí, todo mundo sabe essa E aí, todo mundo sabe essa E aí, todo mundo sabe essa Tchau. 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 Obrigada, Patrícia. Obrigada, Os Espanhas, pelo convite. Obrigada, Patrícia.